Existe uma articulação para que a vereadora Elisa Virgínia venha a ocupar a parte da educação? Existe alguma articulação nesse sentido? Não, não estou discutindo com nenhum partido, não estou discutindo nenhuma questão em relação à reforma administrativa, a nenhuma parte específica e nem em relação a nenhum vereador ocupar ou não ocupar espaço na gestão. Então, esse é um processo que eu já coloquei para vocês da imprensa, que eu só vou me debruçar, que eu só vou me dedicar no final de novembro, início de dezembro. O senhor enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal que autoriza a inclusão de inadimplentes, no cadastro de inadimplentes no município. O senhor acha que essa medida realmente é necessária? O senhor já conversou com o setor do comércio, indústria, sobre essa mudança no Código Tributário? Olha, nós tivemos nesses quatro anos a oportunidade de encaminhar projetos de lei para a Câmara Municipal, mas em nenhum momento nós criamos ou aumentamos impostos na cidade de uma pessoa. Então, superar uma crise como nós estamos superando, sem aumentar impostos, apenas aumentando a nossa capacidade de arrecadação, inclusive com o mutirão fiscal que garante a redução de multa e de juros de mora para o contribuinte. Eu acho que essa é uma forma inteligente de fazer com que a gente possa garantir os investimentos na cidade, garantir a nossa capacidade de execução de obras na cidade de uma pessoa. Portanto, nós vamos continuar nesse mesmo ritmo, sem encaminhar para a Câmara Municipal nenhum projeto de lei que possa aumentar impostos para a cidade de uma pessoa, porque acho que o contribuinte já está muito penalizado nesse cenário nacional e a gente precisa preservar o cidadão pessoense. A Câmara Municipal